Olá, muito boa tarde para você que está navegando no portal de notícias Pernambuco.com. Daqui a pouco no Jornal da Clube, homem é preso em flagrante no bairro de Nova Descoberta, no Recife, acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma garota de apenas 6 anos. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física, nossa equipe de reportagem foi às ruas do Recife e mostra as dificuldades enfrentadas no que diz respeito à acessibilidade. Veja ainda os detalhes do projeto Olinda Arte em toda parte que começa hoje à noite. E a reta final de preparativos dos estudantes que vão fazer as provas do Enem no próximo fim de semana. É às 5h50 da tarde aqui na TV Clube.